A qualquer hora do dia, as pessoas ficam se banhando aqui no Ganges. As vacas sempre soltas. Para eles, é uma verdadeira praia. É tudo muito mal cuidado, maltratado. E hoje deram uma limpada aqui, viu povo? Essas escadas ontem, estava em um mundice. Alguém andou varrendo aqui. Aqui é uma casa onde fica um guru. Aí ele fica ali, aguardando o povo que vem à procura de esclarecimentos da vida. Esse é um templo que com o passar dos anos e com as altas do rio, olha, ele entortou. O rio antigamente não chegava tão aqui em cima. Ele está torto. O esgoto que corre, que desce das casas em direção ao rio. E essa é a visão que se tem ao redor do Ganges, em Varanasi. Tá bom? Tá bom? O boi vem em minha direção. Parece que ele vai até me atacar. Aqui o tiozinho vendendo aquele doce deles. Que é iogurte misturado com azeite. E aqui de novo chegando na parte do crematório, onde não pode mais filmar. Tá bom? Então, eu me despeço de vocês. E esse é o último filme de Varanasi. E eu acredito que seja a última vez que eu venha para cá. A primeira e a última. Vamos ver o que o futuro aguarda. Beijo para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.